Perseguir a vitória. Neste aforismo do Baltasar Graciã, a Arte da Prudência, tenho aqui uma grande ideia que eu gostaria de compartilhar com você. Ele escreve, o Baltasar Graciã foi um jesuíta do século XVII, que ele se tornou famoso na Europa por esses aforismos, e o Arte da Prudência é uma coleção deles. Alguns se esgotam ao começar e não acabam nada. Começam, mas não persistem. Tem um caráter instável. Nunca recebem elogios porque nada concluem. Terminam sempre por abandonar o começado. Uns acabam as coisas, outros acabam com elas. Suam até superar a dificuldade. Depois se contentam em tê-la vencido, mas não sabem aproveitar a vitória. Demonstram que podem, mas não querem. É um defeito. Não importa se por erro de cálculo ou inconstância. Se a empreitada é boa, por que não termina? Por que não se termina? E se é ruim, por que se começou? O homem sagaz não só espreita a perdiz, vai a caça. O que que o Baltasar Graciã quis dizer com esse pequeno aforismo? Que nós somos constantemente levados a abandonar nossos projetos. Nós começamos algumas coisas e abandonamos. A gente começa empolgado e de repente a inconstância nos deixa parar. E eu gostaria que você levasse essa lição para a sua vida agora. Para que serve um aforismo desse? Para que serve um texto pequeno desse? Para você refletir. E aí você vai tentar ver em quais pontos da sua vida talvez você esteja deixando de perseguir a vitória. Se a empreitada é boa, por que você não termina? Então não se deixe vencer. Tenha um pouco de constância. Isso pode estar acontecendo em qualquer área. Seja no seu trabalho, na sua área pessoal, na sua leitura, no seu aprendizado. Muita gente começa muitas coisas. E eu também falho várias vezes em algumas coisas. E não procede. É como se a gente fosse um fogo de palha. Tem até um livro do Geoffrey Leonard, que é o Mastery, Maestria, em que ele fala que um dos problemas de você se tornar um mestre em alguma coisa, de você aprender, por exemplo, inglês, ou criar o hábito da leitura, ou quem sabe até ter um bom condicionamento físico, é você ser um fogo de palha. É você ser aquela pessoa que tem dez resoluções de início de ano e na primeira semana já todas foram para o espaço, agora só em 2021. Só no outro ano. E o Baltasar Gracinha, a gente aconselha o seguinte, que a gente estabilize nosso caráter, que seria uma questão de caráter, né? E a gente vá à caça. A gente termina o que nós começamos. Então, eu gostaria, com esse pequeno vídeo, deixar essa lição para você. E quem sabe você pode também ler esse livro. É um livro mais antigo, são pequenos textos, então sempre não existe uma ordem cronológica de leitura. E você pode simplesmente abrir uma página e ler algo aleatório, que ele vai te dar uma pequena, digamos que, dose de sabedoria. Ele fala aqui em outro, que eu abri aqui aleatoriamente. O sábio se basta a si mesmo. Um sábio era autoeficiente, levando-se a si mesmo. Levava tudo. Se é verdade que um amigo vale tanto quanto o universo inteiro, seja amigo de si mesmo e poderá viver na absoluta solidão. Quem poderá lhe fazer falta, se não nem melhor opinião, nem melhor gosto que o seu? Assim, dependerá apenas de si mesmo e a maior felicidade é assemelhar-se ao ser supremo. Aquele que é capaz de ver sozinho não tem nada de estúpido, mas muito e sabe quase tudo de divino. Em outras partes do texto aqui do aforismo, ele também fala sobre você ter amigos e você se aproveitar de amizade, você conviver com pessoas mais inteligentes. E nesse aforismo aqui, em específico, ele fala de você ser autoeficiente, de você ser sua melhor companhia, de você estar, digamos que, em colúio consigo para uma boa vida. E assim, o livro vai. Eu deixei esse vídeo bem curto, porque eu gostaria que você pegasse essa informação, refletisse sobre ela. Então, a sua tarefa com esse vídeo aqui é saber no que você está deixando de falhar, ou abandonando o seu projeto e você vai tentar perseguir esse projeto, com pequenas doses diárias e quem sabe também você reflete um pouco mais e será mais autossicente. Vá para um restaurante sozinho, vá para o cinema sozinho, vá dar uma volta aí sozinho. Quem sabe você pode até fazer uma viagem sozinho ou sozinho. Então, ficam essas pequenas ideias aqui do Arte da Prudência. A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui um vídeo relacionado de filosofia e aqui eu vou deixar um mini curso gratuito de leitura inteligente para você ler melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Meu nome é Alain Oliveira. Eu quero que você leia mais, aprenda mais. Compartilhe esse vídeo com alguém, alguém que vai ser beneficiado com essas ideias. A gente se vê logo mais.